Seja bem-vindo a mais um passo a passo rápido aqui no meu canal do YouTube, certo? E no passo a passo de hoje você vai aprender como fazer um degradê rápido e fácil em 15 minutos. Eu tô com uma série de vídeos em 15 minutos ensinando você a ganhar mais dinheiro com a sua profissão e entender de uma vez por todas que dá pra fazer um corte com rapidez e qualidade pro dia a dia, beleza? Então seja bem-vindo, deixa o seu like, inscreva-se no canal e a partir de agora vai vir um cronômetro aqui contando aqui quantos minutos eu vou cortar esse cabelo do meu cliente, beleza? Então vamos lá. Primeiro ponto aqui, eu já tô passando aqui uma zero alta por todo o cabelo dele, beleza? Pra você poder cortar mais rápido, você vai precisar ter que trabalhar com técnicas mais padrões e mais rápido, tá? E essa técnica aqui, eu não vou ensinar tanto aqui pra você porque eu vou focar em passar o conteúdo em 15 minutos, tá? Mas se você quiser cortar rápido, você vai precisar fazer, ó, dois dedos aqui com zero alta, tá? Você vai ter que aprender técnicas que você consiga cortar muito mais rápido, beleza? E pra isso eu também tenho um treinamento aí no link da descrição do vídeo aonde eu consigo te ensinar a cortar cabelos em 15 minutos, tá? Já vou logo dizer que não é mágica, não tem nada do tipo, tá? Eu só vou te ensinar técnicas e formas de você pegar na máquina, de você passar a máquina que vai ensinar, vai fazer você cortar com mais rapidez, beleza? Se liga só. E agora eu vou com a zero baixa, ó. Ó. Olha. Por todo o cabelo dele eu vou tirando essa marcação, ó. Ah, Mireno, você só corta rápido porque o cabelo do cliente é liso. Cara, eu mostrei pra vocês aí como fazer um degradê rápido e o cabelo afro, tá? Isso aqui não é porque o cabelo dele é liso ou porque, sei lá o quê. É porque é técnica mesmo, pessoal. Tem que entender de uma vez por todas. Não é o cabelo em si que vai mandar, é a técnica, tá? Óbvio que tem cabelos que você pode acabar complicando um pouco, cabelo mais espaçado. Pode. Mas, se você não tiver técnica, não vai adiantar nada. Então, não é o corte em si. É você mesmo, barbeiro, que tem que dominar de uma vez por todas, beleza? Agora vamos aqui, ó, com o nosso pente meio alto. Limpo toda essa lateral do cabelo dele. E é óbvio, né? O corte que eu tô fazendo aqui é um médiozinho bem disfaçado. E esses cortes aqui são os que mais saem na barbearia, tá? Então, por isso que eu falo. Principalmente esses cortes aqui é o que vocês têm que fazer o mais rápido possível, tá? Não consigo fazer um corte rápido, não tem problema. Faz o seu tempo. Só que você tem que melhorar a questão do tempo, porque senão você nunca vai ganhar dinheiro com a sua profissão. Se você não consegue aumentar o valor do corte, no caso do local, da cidade, meu, você vai ganhar dinheiro como? Cortando mais rápido. Se você não consegue colocar colaborador, como você vai ganhar dinheiro? Cortando mais rápido. Esse é o grande segredo, ó. E assim eu vou por todo o cabelo dele, ó. Próximo ponto aqui vai ser trabalhar com o pente meio alto e baixo, ó. Mesmo processo, ó. 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 Cortei toda essa lateralzinha aqui agora. Vamos passar a máquina de acabamento aqui, ó. Criar uma graduaçãozinha. Você pode diletar o cabelo dele. Como você também pode passar a maquininha, ó. Você escolhe, ó. Essa maquininha aqui que eu tô utilizando, ela chega a ser praticamente, tá? A mesma altura da lâmina, ó. Ainda mais se você cortar contra o fio, ó. Tô cortando contra o fio mesmo, ó. Então ele deixa bem serrilhado, ó. Ah, mas você só corta rápido porque você tá fazendo a minha cria de acabamento. Então tá, vou fazer o desafio. Grava um vídeo. Me manda o link lá no meu YouTube que eu vou ver, vou compartilhar. E vou mostrar pro pessoal que você também corta rápido, tá? Se você corta rápido, vamos começar a ajudar outras pessoas, pô. Que tem dificuldade em cortar rápido. Que não consegue ganhar dinheiro. Já tem um tempão que corta cabelo e não ganha dinheiro. Porque demora uma hora, duas horas e tem mais de não sei quanto tempo de profissão e não ganha dinheiro. Então vamos ensinar essas pessoas a ganhar dinheiro. Se você que tá reclamando aí no vídeo, acha que eu tô cortando assim porque é mais fácil. Então vamos ensinar isso pra outra pessoa, cara. Para de guardar isso só pra você e vamos abrir isso pro mundo. Ó. Marquei todo o meu cabelo. Agora o que eu vou fazer? Vou partir pro outro lado e mostrar pra vocês. Já vou quebrar aqui com a tesoura de desbaixo e logo, ó. Pra mim não ter que voltar depois. Cada lado praticamente dá 5 minutos, tá pessoal? 5 minutos de um lado, 5 minutos de outro. E 5 minutos região de cima e na falha, tá? Às vezes, é óbvio, não chega a dar 15 minutos certinho. Às vezes dá 16 minutos, tal. Entendeu? Mas a ideia é diminuir. Vamos lá agora. Vem pra lá ficar, por favor, Gabriel. Lembrando que eu tô ensinando, tá? Se você tá ensinando, às vezes não dá pra você cortar tão rápido, tá? Vamos lá limpando, ó. Aí você cortou o cabelo, um cabelo baixo, tá bom, gente? À medida que vai vindo aí, eu vou pegando o cabelo mais alto e mostrando pra vocês, tá? Esses são os cabelos que eu tô conseguindo achar, né? Como eu não corto tanto cabelo no dia a dia, acaba que eu não tenho muito modelo mesmo normal, né? Às vezes é um modelo mais baixo, o cabelo é um modelo que eu corto direto, entendeu? Então fica tranquilo que eu vou achar cabelo grande, grande, grande pra ensinar pra você aí cortar mais rápido, beleza? Ó. Vamos diletar aqui agora. Vamos lá. E agora vamos focar aqui, ó. Penteio e meio. Alto e baixo, ó. Por todo o cabelo dele, ó. Ó. Próximo passo, penteio e meio. Aí vou trabalhar com penteio e meio alto, intermediário e baixo, ó. Vamos lá, tiro toda a marcação, ó. Penteio e meio alto, intermediário, ó. Ó. Penteio e meio alto e penteio e meio baixo, tirando todos esses detalhezinhos, ó. Penteio e meio alto e meio alto. 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 Penteio e meio alto. Penteio e meio alto. Agora vamos com a pontinha da zero alta Tirando toda essa marcação E agora vamos com a máquina de acabamento Ah Tesoura de desbaixo Quebrando o máximo que eu posso desse degradê E aí vamos indo com o nosso corte rápido em 15 minutos Presta atenção para vocês poderem aprender Tá pessoal Eu estou fazendo rápido aqui Mas eu quero que vocês aprendam Entendeu? Os próximos vídeos aí também Que eu vou fazer as próximas séries Eu vou fazer uns vídeos mais ensinando mesmo vocês Beleza? Se liga só E agora vamos focar em cima Presta atenção Quantos minutos? 10 e 20 Praticamente 10 e 20 Agora eu vou focar só nessa região aqui de cima Se liga aí Eu vou acertar E vamos começar a trabalhar Olha lá Tchau 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 Vamos lá. Encaixa o topo e lateral. Agora vamos secar esse cabelo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Treze. Óbvio que fica ali umas partes pra trabalhar também, gente. Calma aí que eu vou mostrar pra vocês, hein? Vamos lá. 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 Que podes curtidas aí. Não esqueça de deixar o teu like. Se inscrever no canal para você poder assistir aí os nossos próximos vídeos. Onde eu ensino você a cortar mais rápido e com qualidade, beleza? A ideia aqui é ensinar você a cortar o mais rápido possível, tá pessoal? Deixa bem claro pra você. A idéia é ensinar você cortar o mais rápido possível. Atingir o seu máximo aí na sua barbearia, fechou? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Pessoal, esse aqui é o resultado do nosso corte então em 15 minutos, fechou? Espero que vocês tenham curtido aí e tamo junto. Olha como ficou o corte dele Diferenciadinho demais Opa, deixa eu virar aqui Olha pra cá, tio Olha pra mim Quanto que vale esse corte aí? 100zão 100zão na mão então, hein? Quanto que você acha que vale esse corte aí, pessoal? Comenta aqui